Tô na de cria, muito angustado Hoje me deixe F pra me acalmar Sai da frente do trem, bala, tu sabe Se é tudo mais bom, você vai se atrasar E se é cheirinho, consigo sorriso Não sabe por dentro como que nóis tá Me virou cão, sou subestimado Com dinheiro pra longe, difícil entrar Tô parecendo amor na pista Pronto pra qualquer caô E o sonho de todas as bandidas Tem mais de cem muito amor Nem tenta de me complicar Dependendo do humor Hoje nós vai arrastar pra cima Hoje tem pra dentro do morro Cabelo pra esconder Lanço o disfarce no Vitor Passei na Lacoste Depois passei lá pela frente Mas é o terror dos mandados Sonho dessas partes Me amarro em filha de PM Se o papo é lealdade Deixa nós dar aulas Isso nossa tropa entende Se o papo é se pureza Na décima cada...